Tem o novo First of Fathom? Mano, esse eu não sei se eu sou capaz, galera Esse eu não sei se eu sou capaz É... O novo... O novo... O novo First of Fathom, não Não conseguiu nem o mais tranquilo É... Não, é... Não sei se... Não, e eu vi, eu vi Um clipe do Galaxy jogando Quer ver, ó Calma lá Vou mostrar aqui Tia da mãe Jogar terror sozinho, mano, não... Não... Não sou muito capaz, não Quer ver qual que foi? Foi esse aqui, ó Tá Eu não quero sair daqui do banheiro A gente vai começar no susto? Provavelmente sim Isso é uma desgraça Um porão Totalmente normal Sim Esse lugar vai me dar na metade da sua faculdade Tenho certeza? Não estou sentindo cheiro de maconha aqui Eeey Mount Vamos ver se não dá Tanta coisa pra ele pensar Tanta coisa pra ele falar Tanta reflexão pra ele fazer Sabe? Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa Tanta coisa O Alan falou a mesma coisa Mano É mesmo Ah Vamos lá Fears to Fathom, né Gente, vambora Fears to Fathom O novo episódio Em que momento que ele vai pro porão, galera? Eu tô com medo de assistir e tomar um susto, tá ligado? Não, eu vou começar a criar umas mentiras sobre ele E eles vão ver só Não, esses caras vão ver Já, já Já, já, galera Ai, mano Tem uma mariposa Tá pra fora Tá suave É um pouco antes O que? Daqui? Vamos apagar todas essas luzes E ver se essa coisa Ah, tá É Ai, meu Deus Que desespero, mano É quando eles descem pro porão Ah, é quando eles estão conhecendo a casa Putz, galera Não sei se eu vou conseguir achar Não, hein Vou acreditar que ele falou Vou acreditar Porque eu tô com medo de tomar um susto de brincadeira aqui Me siga Pegue a isca Não, é É bem antes Ó, chegou na casa Papapá Tão andando na casa Tá de boa Saiu de casa Comiu pra caralho Encontrou o senhor de idade Senhor de idade Levou ele lá Ih, desceu, hein Desceram uma parada aqui Não, aqui é o segundo andar Saiu de casa Novamente Voltou Gente, não vou achar Não tem sus nenhum nessa parte 43 e 43 Mano Se for mesmo Vou ser um campeão, hein Esse lugar me lembra muito o dormitório da sua faculdade Tenho certeza Não estou sentindo cheiro de maconha aqui O pautizão não chegou ainda, né Beleza, mano Beleza, beleza Beleza É Advogados Presentes nessa transmissão, por favor Qual lei me defende nesse caso? A lei do duende? Tá Nenhuma Tá Tá Bom saber que vocês não estão comigo nessa, tá Os de verdade eu sei quem são Ahem O que é isso? 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 Com a honra, você pode entrar com uma ação sim, se não me engano. Maravilha, maravilha, era isso que eu queria saber. Aí tem aquele crime contra a honra da pessoa, sabe? Tá, legal. Não, fechou. Era, era, fechou. Eu não sei até onde vai isso, né? Porque é muito amplo, né? Tá. Não, maravilha, tá bom. Tá bom, eu vou ligar pra um advogado aqui. Vou entrar em contato. Ô, Mauro, o que é aquele negócio que eu vi ali atrás? É um cinzeiro? Cara, é foda. É cada dia. Olha, vou falar pra vocês. Não, vou falar, vou contar. Vou, vou... Opa! Opa! Tudo bom, doutor Luciano? Tô na live? Tá na live, tá na live, é. Oi, oi. Senhor Luciano, você tem experiência com o direito, né? É, foi por isso que eu quase me formei. Quatro anos e meio de direito aí. Legal. Quase me formei. Você sabe me explicar um pouco como que funciona calúnia relacionada à honra? Assim, é... Cara, é um processo aí que você pode ganhar uma indenização a título de danos morais, né? Eu não cobro nada pra entrar no processo, mas depois eu pego uma parte aí de 82% da indenização. Cara... Né? Legal. Pode ser. Eu tô querendo processar o Alanzoca. Complicado, porque processar o Alanzoca é tipo processar a Disney, tá ligado? É um time jurídico muito grande. Ah, é. E se eu não me engano, o fórum eleito pra processar o Alanzoca é na Disney mesmo, inclusive. É aí no Orlando. Então, eu teria que pagar minha viagem pra Orlando. Ingresso pra Disney pra uma semana. Ah, porque é lá o julgamento e tal? É, porque é lá, né? Eu vou ter que levar... Eu vou ter que dar a entrada no processo lá. Não consigo nem fazer daqui virtual, que eles não aceitam, porque nos Estados Unidos é meio atrasado. Tá. Aí eu vou ter que ir lá e o fórum lá, o fórum da Disney fica num castelo. Tá. E se eu quisesse processar Roberto Cascais, Galagold, Floripa? Ah, esse aí é mais fácil. Tá. É mais fácil. Eu pego o carro e vou lá e dou um tapa na cara dele e tá resolvido. Cara, fica combinado assim, então? Mas por que que você tá querendo processar? Estão mentindo sobre mim. O que que eu tô falando? Eles estão me associando a crimes, entendeu? Como fumar maconha. Mas você sabe que isso aí não é crime, né? Crime contra a honra. Tá, mas... Qual honra é essa? A minha? Ué. Romaldi, o que que é aquele negócio de vidro ali atrás? Mano, não é possível, cara. Não é possível um bagulho desse. Eu juro. Cada vez mais vai se tornando... Cara, sério. Cara. 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 Mano, o Falo mandou mensagem pra ele, né? Mostra. Mano. Gente. Só se eles estiverem falando do meu potinho de bala. De sete belo. Ó. Ó. É isso que tem aqui na minha mesa. Tá? É um potinho de bala sete belo. Gente. É... Alguém sabe... Tem como processar um advogado? Tem, né? Tá. 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 Deu lan e foi... Maravilha. Não. Eles vão ver, então. É... Não. Não. Não.